Olá, estamos de volta com mais um episódio do Traditalk, podcast de tradução. Como vocês podem ver, a minha roupa está diferente, então estamos em um outro dia do congresso. Finalmente ela trocou de roupa! Estou aqui com a Michele Santiago, seja bem-vinda, Michele! Obrigada, quer a gente ter o convite. Imagina, eu que agradeço de você ter aceitado o convite. A gente está no meio, o congresso está rolando lá, então a gente acabou abrindo mão de algumas, várias palestras, seis ou sete ao mesmo tempo, a gente conseguiu abrir mão de todas para poder vir aqui e gravar o podcast. Espero que vocês gostem, eu tenho certeza que vai ser incrível. Vamos ver então o que a Michele faz. Ela é tradutora e revisora desde 2006 nas áreas de medicina, farmácia, negócios e informática. Ela é mestre em tradução, formada pela Universidade do Porto, especialista em tradução em inglês e português pela Unibero, formada em letras, português e inglês pela USP. E acredito que seja o motivo de vocês conhecerem ela, é pelo Tumblr, um tradutor quando, né Michele? Que é muito bem conhecido, divertidíssimo. E ela mora na cidade do Porto, em Portugal. Você gostaria de falar um pouquinho mais sobre você, o que você faz quando começou na tradução? Claro, eu comecei, eu comecei como estagiária, numa agência de tradução. Era uma agência cujos clientes eram sempre, na grande maioria, acho que 99% dos clientes, eram laboratórios e foi lá que eu acabei me especializando praticamente em tudo, porque eles mandavam todo tipo de material que eles tinham, precisava de tradução de um contrato, precisava de tradução de uma lula e é tudo para essa agência. E foi fantástico que eu tive feedback, eu tive acesso a muitos glossários, me ajudaram a verificar onde eu poderia garantir que aquele termo era correto, onde pesquisar e foi muito bom. E depois disso eu botei, a agência mudou um pouquinho a forma como eu trabalhava, então eu acabei saindo, fui parar numa outra agência de tradução, cujos clientes eram completamente diferentes e virei revisora. Depois disso eu fui para uma agência de marketing, fui revisora lá, os clientes dessa agência eram laboratórios, então eu estava praticamente em casa. É, eu já estava acostumada com toda a terminologia, com a leitura do material, era tranquilo. E depois eu recebi uma proposta para ser gerente de projetos. E foi onde eu mais apanhei, enquanto CLT, porque era muito complicado, nós trabalhávamos num, éramos só eu e uma outra menina, como gerente, e nós supervisionávamos o resto do escritório. É uma agência que tem escritório em São Paulo e numa outra cidade, eu vou falar qual, senão já dá para saber. Já dá para saber. Vai ficar a dica, né? E em São Paulo, ele não tinha nenhuma supervisão, os diretores ficavam todos no outro escritório. E era muito complicado não ter alguém com quem consultar, ter aquele apoio, né? Sim, um apoio físico. O meu apoio era a minha colega, que tinha mais experiência que eu ali na empresa e com meio do carro. Mas ainda assim era muito complicado. E ela teve um problema de saúde, ela acabou se ausentando com o tempo e aí eu fiquei sozinha. Eu tinha dois meses de empresa, dois meses como gerente de projetos, eu estava completamente perdida e foi onde eu mais apanhei, porque eu tive que cuidar dos meus clientes e dos dela, tinha que supervisionar também os tradutores, tinha que orientar eles. Eu era o ponto de contato com o cliente final, então toda dúvida vinha, toda reclamação também vinha. E aí quando eu repassava, não adiantava nada, ficava comigo mesmo. É. Então foi onde eu mais aprendi. E era uma agência, era muito bom, porque era uma agência que foi onde eu mais cresci, porque eu tive uma curva de aprendizado muito em mim. Eu aprendi a mexer com muitas ferramentas que hoje eu uso lá, que outras agências onde eu trabalhei não tinham. Não tinha. Sim. E foi onde eu vi que realmente tem gerente que sofre, tem gerente que não. Tem gerente que tá tranquilo. Que se aproveita da situação, na verdade, né? Ou pelo menos desenvolveu formas de... É, de se ausentar. É. Tem gerente que não entende o processo todo. Então ele é apenas uma ponta, ele vê apenas o trabalho dele e... Ele não consegue fazer a ligação toda. Entendi. O processo de tradução, cada parte conta muito. E se alguma parte tiver, a pessoa tá na mesma, o processo concorre também. Então, foi interessante. É, deve ter sido um grande aprendizado, tanto essa agência, quanto a experiência anterior. Porque você teve muito feedback, então é bom quando você tem feedback e as pessoas te apoiem, te dizem, olha, isso tá errado, isso tá certo. Porque daí você já tem uma base muito boa, né? Sim, ainda bem que eu comecei ali. É. Com o feedback. Porque não... E foi lá também que eu comecei, essa primeira agência onde eu comecei. Foi onde eu tive contato com o projeto Freelance. Eu não tinha noção que isso era uma opção. Então, pra mim, a tradução era, né, sempre aquele trabalhinho das nove e seis, uma hora de almoço. É. E lá eu vi que não, que tinha também esses projetos extra. Era muito engraçado, porque chegava, acabou me deixando com uma ideia diferente de como era a vida de Freelance. Porque chegava, por exemplo, sexta-feira, às cinco da tarde. A gente fazia das nove e seis. Assim que o da tarde chegava, a gerente, chegava bem baixinho na nossa mesa e perguntava, olha, eu tenho aqui um projeto, são dez mil palavras pra segunda-feira, você quer? E aí você pensava, opa, vai ter um dinheirinho a mais, ó, opa, quero, tá, em segunda-feira, eu não vou fazer nada no fim de semana, eu vou trabalhar, tudo bem. E ela falava, tá bem, então eu vou te passar alguns arquivos e você resolve o pagamento com administração. E a administração já tinha tudo fechado. Eu te pagar X por palavra e pronto. Eu achava que era assim. Que toda vez que você, por exemplo, fazendo contato com uma agência pra receber um projeto, ela ia definir quanto que você ia receber. Ah, entendi. Era bem fechado. É, então, os primeiros contatos que eu tive depois com agência foram assim, elas definiram quanto eu ia ganhar. E eu achava que era assim. E se aceitava. Exato. Até o momento em que eu fiz contato com uma agência dos Estados Unidos, que é minha cliente até hoje, e eles me perguntaram quanto eu cobrava por palavra. E eu fiquei completamente perdida. Tá, bom. E eu ganhava X com as outras agências. Pô, pedi um pouquinho mais. X mais Y, né? E pedi lá o valor. Bonitinho. Eu só não tinha visto que era em dólar. Ah, e você tinha pedido, você tinha colocado em reais. Sim. Eu tinha pedido. Colocaram só um valor numérico sem a moeda. Sem a cifrão, né? E... E aí, de repente, era em dólar. Eu fiquei tão feliz. E aí, e aí... O mundo se abriu. Aham. E eu vi que não. Que tava na minha mão. Foi ali que eu me toquei. Que não. Que freelancer... É free por um motivo. É. É free por um motivo. Pronto. Ele só por causa da liberdade. Né? É. Liberdade. É. É. Mas, você tem ali uma margem pra negociar os valores. Sim, sim. E eu já penso que eu pedi tanto dinheiro. Não, imagina. Você ganhou muito aprendizado. Sim. Né? Eu jamais penso que a gente perde dinheiro. A gente ganha aprendizado. Sim. Porque agora a gente teve toda... De repente, se a gente começasse a ganhar já muito bem, né? Se a gente começasse... Não ia saber que tem esse começo tortuoso e que... E que... Né? Eu acho que eu acredito que você vem... Se você vem... Olha, eu já cheguei... Eu comecei com três centavos, por exemplo. E não tenho vergonha de falar isso. Comecei com... E pra mim, era uma coisa incrível. Sim. Eu falava assim... Tô rica. Eu consegui pagar todas as minhas contas no final do mês. Porque, graças a Deus, eu comecei com um grande fluxo de tradução, né? Então, eu comecei ganhando bem. Porque eu trabalhava loucamente. E três centavos que eu trabalhava loucamente, assim... Não, dinheirinho pra quem tá começando, dá um dinheirinho bom. Então, pra você ter uma ideia, né? E hoje em dia, isso é impensável, né? Não tem como. Mas é... É interessante. Você aprende que não paga nem o esforço pra ligar o computador. Não, mesmo. Mas isso foi tudo experiência, então, aqui no Brasil, né? Sim, isso foi aqui no Brasil. Eu trabalhei... Bom, a última... O último emprego que eu tive foi como gerente. E aí, depois disso, eu e o meu marido, que era meu namorado, nós resolvemos sair do Brasil. A ideia era passar um tempo fora, só pela experiência, pra depois voltar, trabalhar, comprar uma casa, casar... Aqueles planos, quadradinhos. Exato. Aquilo já era tudo escritinho. E... Só que não foi assim. Então, né? Nós saímos, nós fomos pra Dublin. A ideia era passar um ano lá. Ou pelo menos seis meses. Nós trabalhamos loucamente pra juntar dinheiro pra conseguir ficar pelo menos seis meses. Que era o tempo de um curso. Nós fomos pra um curso de inglês. E aí, quando chegou lá, a Europa tava numa recessão meio complicada ainda. Dublin não tinha muita opção de trabalho. Quando tinha, não era pra estudante, era pra quem já tava ficando ali, tinha um visto diferente. Então, nós não conseguimos emprego. Eu acabei, como eu não gostava nem um pouco do curso de inglês que eu tava fazendo... Sério? Era um preparatório pro Lyles. Mas... É assim, a turma devia ter vinte e vinte e cinco pessoas. Aham. Vinte e vinte eram brasileiros. Ah, isso que é duro, né? E eram brasileiros que queriam falar português. Porque a maioria não falava inglês, sim. Então, você tava o tempo todo ouvindo português. E o professor? Ele era irlandês. E os estrangeiros? Eles já falavam inglês. Eles só compraram o curso pra estar lá no país. Eles queriam aprender irlandês. Então, metade da aula não era inglês, era irlandês. Foi interessante, ok. Mas... Não era bem o que você tinha esperado, né? É, não era. Tava... Tava bem ok. Então, não... Eu não aprendi... Não aproveitei tanto. Fiz algumas amizades, é claro. E... Acabou que... Quando eu tinha... Aula três vezes por semana. Era a manhã inteira e um pedacinho da tarde. E aí, nos outros dias, eu comecei a... Trabalhar mais no meu currículo. Eu comecei a ficar preocupada. Porque nós estávamos lá. Nós não estávamos viajando. Porque tinha medo do dinheiro acabar. Não dá tempo de terminar, pelo menos, o curso. Então, eu comecei a mexer no meu currículo. Comecei a fazer um webinar aqui, um webinar ali. E... Consegui deixar o meu currículo de um jeito que... Tava muito bom. Aham. Tinha uma página e meia, eu acho. Ótimo. Sim. Pra quem tava começando... Eu tava, no final, começando como freelancer de verdade. Porque antes eu só via como uma forma de complementar minha renda, assim. Eu não via realmente como uma carreira. Não levava pra uma série. E, então, eu comecei a fazer a minha listinha de clientes. Comecei a fazer contatos. Comecei a procurar, a bater em porta. E, finalmente, começou... As coisas começaram a acontecer. Aham. Então, o dinheiro que nós estávamos gastando muito. Já começamos a gastar um pouquinho menos. Já tinha um fluxo de caixa melhor. E acabou que eu larguei o curso. Porque você começa, né? Ah, hoje eu não vou. Eu tenho um projeto pra entregar. Ah, hoje eu também não vou. Já perdi ontem. Ah, você viu. Já passou dois meses. E era meio que um gasto desnecessário. Porque, na verdade, você não estava aproveitando, né? Não, não estava. Perda de tempo e de dinheiro. Sim. Ela podia estar traduzindo. Exato. Que era muito mais legal. Só ganhando dinheiro, né? Exato. E aí, nós ficamos seis meses. Nós não viajamos meio um pouco. Nós só viajamos dentro da Irlanda. E eu resolvi que eu queria estudar. E que eu queria me aprimorar muito no português. Sim. Então, eu já defini que nós íamos pra Portugal pra... Eu queria fazer um mestrado. E fiz o convite pro meu namorado. Se você quiser, vamos comigo pra Portugal. Afinal, tchau. Você fica aí, eu vou. Não, Elia, tem que ir embora pro Brasil. Ah, tá! A gente já estava lá. Exato. A gente já estava lá. Não entendi. E ele também queria viajar. Ah, queria falar um pouquinho mais também. Então, no início, ele não estava muito animado. Porque, ah, é Portugal. Eu já falo português. Não... Pra quê? É. E quando a gente chegou lá, deu um choquezinho. Porque... Choquezinho. Deu um belo choque. Deu um belo choque. Porque é muito diferente. E... Nós fomos pro Porto. Direto pro Porto. Eu tinha medo de ir pra Lisboa e... É... Achar muito parecida com São Paulo. Porque nós estávamos em Dublin, que é uma cidade muito pequena. Uma estrutura fantástica. Mas é tudo relativamente perto. Sim. Então, eu tinha medo de voltar pra... E parar numa cidade que era grande. É. Não tanto quanto São Paulo, mas pronto. Parecida. Então, nós fomos... Nós procuramos alguma... É... Alguma cidade um pouco mais pro interior. Pro interior. É... E que fosse... Que tivesse uma estrutura muito boa. É. Que tivesse uma oferta muito boa de universidades. Então, nós acabamos ficando entre o Porto e Braga. A Universidade do Minho. Nós prestamos os dois. Eu encontrei o meu curso já de cá. Falei esse aqui. Se você quiser, é essa universidade. Se você quiser, você não é comigo. E aí, ele acabou escolhendo o curso dele com base no que eu defini. E então, nós fomos pro Porto. Que é uma cidade fantástica. É uma cidade pequena. Especialmente quando comparada... As proporções do Brasil. E tem uma estrutura fantástica. Tem metrô. Tem trem para as outras cidades. Que funciona todos os dias. Tudo tem horário. Os ônibus tem horário. Tem muitas linhas. Então, é muito bem servido. E é tudo relativamente pequeno. Então, às vezes, você consegue fazer uma caminhada de 30 minutos e já tá na praia. Nossa. É unir o útil ao agradável, né? Sim. As plantagens de uma cidade grande com a coisa boa do interior, de uma cidade pequena, né? Sim. E o custo de vida também. Ah, é. Mas o custo de vida em Portugal. Já dizem por aí que é maravilhoso, né? Sim. Especialmente quando a gente comparou com o Eduardo. Que é um dos mais caros, né? Meio que o oposto. A gente ficou quase nas pontas mesmo, nos extremos. É. E Portugal, se não for o país mais barato, é um dos mais baratos na Europa. Sim. Eu acredito que seja o mais barato. Eu devo ter visto alguma coisa parecida ano passado, ano retrasado. Eles fizeram um desses estudos de quais são os países mais baratos da Europa. E foi uma coisa... E eu lembro de Portugal. Se não... Eu acho que tava em primeiro, sim. Ah. Então, pronto. Eu tinha dúvida a ser. É. É. Não. Definitivamente. Definitivamente. Legal. E aí, então, você fez o curso e continuou lá. Sim. A gente fez... Eu fui fazer o mestrado, fazer o mestrado de tradução. Depois que terminou, o plano era voltar pro Brasil. Uhum. Mas aí, o meu marido foi convidado pra fazer o doutorado. E eu falei, ok. Então, eu vou cuidar de outro projeto. E aí, eu gravei. Cuidar de outro projeto. Agora é uma criança. E... E foi isso. E a gente continua até hoje. Legal. E o plano é, quando ele terminar, aí eu acho que vai me dar uma vontade... De fazer outro curso. De inventar outra moda. É. Pra ficar, né? Pra ir ficando e estendendo. Na realidade, eu vou ser sincera. Eu já tô de olho num curso de... Masters of Science em Machine Translation. Mas aí, não é... Eu tô em dúvida entre ficar em Portugal ou ir pra Edimburgo. Só que a Edimburgo é Libra. Também é meio complicado. É verdade. Mas aí, é temporário. E aí, depois, pode dar vontade de estudar de novo em Portugal. Eu não sei. Eu tô... Tô pensando nas minhas vontades. Tô deixando a vida me levar. Vamos ver o que minha cabecinha inventa. Sim. É. Minha filha permite também, né? É verdade. Agora tem outra coisa pra... Tem. A piquititica, né? E como que surgiu o Tumblr? O Tumblr? Surgiu num dia que eu tava muito à toa. Um daqueles dias que a gente tava bordo. Eu tava assim. Eu tava com tudo em dia. E eu tava... Eu acompanhava o Tumblr naquela época, acho que já tem quatro anos, se não me engano. Que eu criei o Tumblr. Um tradutor quando? Isso. E naquela época o Tumblr era uma rede relativamente nova. Pelo menos era nova pra mim. E eu tava... Eu acompanhava alguns... Alguns Tumblr de faculdade. Uhum. E dava risada, ok? Aí eu tava num dia que eu tava muito... Scrolling. Sim. E eu via o GIF e falava, nossa, mas isso era perfeito pra, sei lá... Um tradutor que entrega o texto direito e eu tenho que revisar tudo. Eu tenho que revisar tudo. Ha, ha, ha. E passava pro próximo e, nossa, mas isso cabia pra... Não sei o que. Uma outra situação. E eu, ai, quer saber de uma coisa? Vamos ver se tem alguma coisa de tradução. Eu procurei, não encontrei nada em português. Então, eu resolvi criar um. Uhum. Mas era um projeto meu pra mim mesma. Sim. Era só aquilo. Alguma diversão. Sim. Parte popular, né? Sim. Era um hobbyzinho. É. E então, eu me empolguei muito e fiz, como eu dizia, muito à toa. Eu acho que eu fiz cerca de 250 postagens só em 5 dias. Acho que é isso. Você já fez uma estimativa de quanto tem no total de postagem hoje em dia? Ou também me dá? Eu acho que eu tenho 800... Eu acho que a última vez que eu olhei tinha 850. E você fez 250, é isso? Sim. Em 5 dias. Sim. E ele agora tem 4 anos. E agora tem 4 anos. Meu Deus. Foi algo assim. Foi 150 anos 150. E... Isso é muito bom. Eu devia ter agendado as publicações. Exato! Nossa! O Thunder estaria pronto ali. Ele estaria até hoje, né? Sim! Automático. Uma filazinha ali. Não ia ter problema nenhum. É, mas eu tava muito ansiosa com aquilo. Eu não vi, assim, eu não estudei o Thunder, as funcionalidades dele, do painel de programação. Eu não sabia o que tinha. Quando eu descobri que dava pra agendar, foi... A descoberta do milênio. Sim! Foi! Mas aí eu já tinha uma batelada. Como tinha muita coisa também e a criatividade foi, né? Você está indo e aí começou a aparecer trabalho. É! A gente tem que trabalhar também. Sim! Eu resolvi compartilhar. Publiquei, divulguei no grupo de tradutores do Facebook. E eu fiquei super feliz porque as postagens que o Thunder mostra... As postagens vão... Ah! Os visitantes. Os visitantes, exato. O Thunder mostra o número de visitas. E ele mostra com gráficos, tudo bonitinho. E tinha antes, sei lá, 3, 4 visitas que provavelmente eram minhas e do meu marido. Da família, da mamãe, do meu pai, do gráfico, cachorro. E... Não que minha mãe não goste, ela pensava o que eu faço. Geralmente é a mãe, né? Se a mãe... Mãe, bota aí, né? Entra aí. Essa aí pra dar... Pra dar um comentário. Pra dar um comentário. Não. Minha mãe nem sabe. Nem a mãe era, gente. Não, nem era. Era tudo meu mesmo. E eu fiquei super feliz porque aí ele pulou pra 800 e tal visitas. E... Uau! O que aí? As pessoas estão olhando aí. E ele mostrava também algumas... Se não me engano, porque ele não conseguiu ver. Visitas repetidas. Ah! Que interessante! Estão voltando! Exato! Exato! E... Começou a chegar muita sugestão. De... Projeto... Projeto? De publicação. Ou só sugestão de GIF. Sim. E... Comecei a aproveitar. E aí foi dando um ritmo. Consegui manter por um tempinho. Mas aí entra aqueles projetos urgentes. E... Aquelas vacas bem gordinhas. Então você tem que aproveitar. Exato. Aí eu fui deixando de lado. Como era um hobby. Não era um trabalho profissional. Eu não tinha essa pressão. De ter que publicar. É. Então eu publicava quando eu tinha vontade. Quando eu tinha tempo. É... Quando acontecia alguma coisa. Eu corria pra lá. E já salvava... Fazia lá um rascunho. Deixava guardado. Para depois aprimorar. E publicar. E... Então eu deixei ele parar por um tempo. Aí... Tive que terminar o mestrado. Né? Tinha que escrever a dissertação. É. Aí... Depois acabou a dissertação. Mas aí tem que continuar trabalhando. Aí depois eu me grantei. Aí depois ela nasceu. Aí... E agora... É porque ela já tem um ano e pouco. Pois agora ela anda. Ela corre. Aí... Ainda não consegui voltar. Eu sei que ele tem um potencial muito grande. Eu sei que eu devia estar usando... Eu sub aproveito ele. Eu sei disso. E... Me custou até um pouquinho perceber isso. Eu só percebi. Quando eu vi ele sendo usado em questões profissionais. Com os colegas. Então... Uma tradutora que eu conheci. Que depois foi me apresentar para uma outra colega. E mencionou o Tumblr. Esse é a Michele. Michele quem? A do Tumblr. Michele e o Tumblr. Ah, o Tumblr. Eu quase mudei o crachá. É. Fiquei tão chateada. Porque viu? Eu coloquei lá. Eu pedi. É Michele Santiago. E coloca Michele e Leandro. O que é Michele e Leandro, gente? Como assim? Eu não pensei. Eu vou imprimir outro. Aí vou colocar Michele e Tumblr. É. E embaixo eu coloco um pequenininho. Um tradutora. Exato. Meu marido falou. Fala com isso. É ok. Que bacana. Mas é bom você ver que as pessoas então estavam te reconhecendo pelo Tumblr, né? Sim. Sim. E é engraçado. Já rendeu também uma proposta de trabalho. Uma indicação, aliás. Uma colega portuguesa com quem eu interagia pouco. Assim, não era ninguém muito íntimo. E abriu uma vaga numa empresa pra qual ela prestava serviços e ela resolve me indicar. Ela me avisou. Olha, eles estão precisando de alguém com um certo nível de credibilidade. Eles pediram o portfólio. E se você autorizar eu vou mandar o seu Tumblr e o teu nome. E vou indicar. Uau! Bom, era algo realmente inesperado. E no final deu certo, né? A Tiara era uma pessoa com um perfil muito mais adequado. Mas só de ter rolado essa indicação. Sim. Assim, ele estava me apontando. Você estava aproveitando mal esse negócio. E eu só percebi mesmo. O ponto final foi quando uma outra colega no Café com Tradução, ela estava se apresentando. E ela estava falando sobre mídias sociais. E falando de várias redes diferentes. E aí quando ela mencionou o Tumblr, ela mencionou o meu Tumblr. E eu não estava assistindo. Uma amiga me avisou depois. Depois eu fui assistir o replay. Gente, como eu sou burra. Estou muito, muito mal esse negócio. É. Mas ao mesmo tempo também eu não queria. Eu estava um pouco mais relutante em reconhecer que aquilo era uma ferramenta profissional. Porque aí você já tem uma obrigação diferente para aquilo. É. Muda o teu posicionamento. Eu tenho tentado aproveitar melhor. Tenho tentado reativar. Porque eu sei que eu estou parada. Eu fiquei parada acho que quase um ano. Sem publicar nada. E as pessoas vão indo embora também, não é? É. Faz sentido você estar escrito ali sem receber nada. E tentei voltar. O início é meio forçado. Porque você não está naquele ritmo de voltar a trabalhar mesmo. É. A coisa não rende. Você tem que ficar catando ideia. E aí achei que ia voltar. Ok. Avisei que ia voltar. Mas aí veio a minha filha e me tirou para outras coisas. É. Não vai ser agora. Aí eu consigo colocar ali 2, 3, 2, 3, 4 publicações agendadas. E depois eu não tenho mais tempo de voltar nele. Ou então eu não tenho outras ideias. Eu também não quero que fique uma coisa repetitiva. Sim, sim. Fique o tempo todo só falando mal de gerente. Então... É bem complicado, né? Não é simples. Porque às vezes as pessoas acham que... Algumas pessoas acham que é simples. Ah, não. Eu só vou criar uma imagina ali que ele se mexe. Colocar uma legendinha. Só assim. Não é bem assim, né? É algo bem mais complicado. Eu acho que eu não consigo na realidade criar porque eu muitas vezes estou passeando pelos repositórios de GIF mesmo e acabo tirando de lá. Porque você está ali no repositório e você começa a ver... Ah, esse aqui é engraçado. Esse aqui cabe para uma situação assim. Eu já tenho uma situação, eu imagino mais ou menos o GIF que eu quero e faço a pesquisa pelas palavras-chave. Eu acho mais fácil, tem sido pelo menos mais fácil, do que eu procurar um vídeo ou procurar uma sequência de fotos para criar um GIF. Sim. Tem funcionado melhor. Aham. E também não é só isso. Manter a atividade, ter as ideias. Eu trabalho num contextos e num contexto também que é muito fechado e que não tem... Às vezes coisas extraordinárias acontecem. É. Mas às vezes. É. Não é sempre. Não é sempre que eu vou ter um caô para colocar ali. É verdade. Então, eu tenho medo de também ficar muito repetitivo. Aí depois que eu fiz duzentos e cinquenta postagens, eu caí para... acho que quatro por dia. E aí eu vi que quatro era muita coisa. Eu cortei para duas. Agora eu faço uma. Não. Mas eu acredito que uma por dia já é algo... Sim. Tem gente que me diz que é assim. Eu acordo. Fiquei tão feliz quando ela me disse isso. Eu acordo, vou ler as notícias, vou ler os blogs e vou entrar no Tumblr. E aí depois que eu vejo o Tumblr, eu vou trabalhar. Aí eu vou ver os e-mails. Ok. Então, uma postagem já dava, né? Sim. Sim. Eu acredito que sim. Eu acho que está perfeito também. Mas porque você foca naquilo e você acaba perdendo foco quando você fala com muita coisa também. E aí meio que dispersa. Perde qualidade. Eu acredito que uma por dia esteja mais do que suficiente. Mas legal. Você está voltando, né? Então... Sim. Devagar e sempre. Devagar e sempre. É o que importa. Sim. Não vai ficar um mês abandonado. Mas quem ainda não conhece, dá uma olhada que é super bacana. É super legal. São aqueles gifs criadinhos voltados para o tradutor mesmo, né? Então, é bem legal. Dá uma olhadinha. Um tradutor quando? Bom. Mas aí então, você também... Na verdade, a sua dissertação foi em tradução automática, né? Isso. De mestrado. E você disse também que você é entusiasta da tecnologia aplicada à tradução. Não. Sim. Cat tools, ferramentas de pesquisa... Então, vai. Me fala mais um pouquinho sobre a ferramenta que melhora a produtividade. Mas a paixão mesmo, né? Ultimamente, tem sido tradução automática. É... O legal é que a gente está tendo muitas apresentações de tal visão automática aqui, né? Sim. Você está aproveitando todas. Não todas. Porque eu não consegui vir nas duas primeiras. Ah, é uma pena. Mas... Sim. Eu estou me chutando. Eu vim me chutando. Mas... Eu estou louca para ver a mesa redonda. Eu acredito que vai ser incrível. Eu estou ansiosa. Não sei como que pronuncia o nome dele. Kurt... Vashi... 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 Eu acho que é... Kurt... Kurt... Vashi... Alguém coloca aí nos comentários. É... Bom, vocês corrigem a gente se a gente estiver pronunciando errado. A gente não sabe. Ele fez... Ele foi um dos primeiros a palestrar hoje. E foi incrível. Eu ficava assim... E era muita informação que ele passava. A gente vai colocar depois o resumo. Eu preciso ver. Eu... É uma das que eu mais estou ansiosa para assistir. Foi incrível. Eu já falei para ele. Eu falei assim... O senhor não estranha não. Porque eu vou stalkear o senhor agora o congresso inteiro. Porque ele vai fazer outras apresentações também. Além da mesa redonda. Então eu vou... Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Porque além... Ele passou a informação de uma forma também muito clara, sabe? Um bom palestrante com um bom conteúdo. Então foi perfeito. Foi bem legal. Depois dá uma olhadinha no Twitter. Tem muita coisa de Twitter. Tem feito louca. Tá bem legal. Você tá fazendo o... No Twitter? Você vai fazer o resumo no blog? Vou fazer também no blog. Tá. Então vai ter todo o conteúdo disponível. E provavelmente essa entrevista na verdade já é de pós. Já é pós. Congresso. Vocês perderam. Pronto. E já... Espero que vocês tenham... Já devem ter até lido. Na verdade. Olha que coisa esquisita. Já devem ter até lido a publicação que eu vou escrever no blog. Gente. Que coisa maluca. Mas não. Tem link. Tem link. Vai ter link. Vai ter link. Todos os links vão estar. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Tem link. Tem link. Natal. E ela queria muito implementar dentro da empresa e o diretor não concordava porque era... Ele dizia que era um investimento muito arriscado. Que era um valor muito alto, especialmente para a época. e ele não tinha nenhuma garantia que era realmente interessante, que ia ter o aproveitamento. Então ele pediu para nós todas, para todos os tradutores, para ter nenhuma pesquisa, ver quais eram as ferramentas que estavam disponíveis, de preferência testar também, ou então procurar algum estudo de caso, alguma coisa que embasasse e apresentasse para ele alguma proposta. E quem tivesse a proposta vencedora, ia ser a ferramenta que ia ser comprada, ia ser quem ia dar o treinamento. Olha que interessante. Sim, e essa pessoa é responsável pela ferramenta. Spoiler, eu ganhei. Spoiler, eu. Eu descobri o World Fest. Estava todo mundo na realidade indo atrás do Travis, ou de alguma coisinha muito parecida. Eu descobri o World Fest e um outro colega na realidade. E ela não tinha interesse nenhum em gerenciar, ela não gostava muito da ferramenta, ela comprou a ideia e tudo, mas não... Ela preferia ir direto no World. Ela achava que rendia mais. Era uma outra coisa, ela já não era nem a interessada no traço. E eu pesquisei muito e eu arrisquei muito. Eu baixei o meu computador da empresa, sem avisar ninguém. E comecei a testar as minhas traduções. E eu percebi que eu estava indo assim mais rápida. Eu criei uma memória, assim, era um documento muito extenso, muito extensos. E eu testei por uma semana, criei a minha memória, o meu computador, sem estar na rede da empresa, sem nada. Só naquele arquivo em que eu estava trabalhando. E eu já rendi muito. O fato também de segmentar me ajudou muito. E eu anotei, eu comecei a anotar a minha produtividade. E ao fim do dia eu montava tudo. Comecei a cronometrar por hora. Comecei a ficar meio doidinha também. E montei um relatório. Um relatório, assim, profissional mesmo. Sim. Com a introdução, quais os custos da ferramenta, onde comprar e tudo. E no dia em que nós fizemos a reunião, todo mundo me apresentou. Todo mundo já tinha entregado um relatório impresso para ele. Ele já tinha lido tudo. Pediu para cada um de nós também apresentar, né, atualmente. Só que ninguém tinha testado. Ninguém baixou, ninguém tinha encontrado, por exemplo, um trago do trial. Sim. Ninguém teve interesse de procurar uma outra ferramenta. E quando eu falei, não, eu testei, assim, é só... É claro, teve aquele interesse. E era muito mais barato. É. Então acabou adotando. Sim. Adotaram o WordFest. Eu tive que estudar o manual. Tive que aprender tudo sozinha para poder dar o treinamento depois para o pessoal. Era eu que era o suporte. Eu era estagiária na época. Mas, enfim... E você também estava aprendendo, né? Sim. Porque você não sabia nada da ferramenta. Exato. Não. Eu estava descobrindo ali... Junto. Junto. E muitas vezes vinham com algumas dúvidas que eu não sabia. E... Ah, me dão cinco minutinhos, dez minutinhos. Eu preciso terminar um negócio aqui. Não. Eu corria no manual. O que eu faço? E aí eu descobri, eu tentava replicar o problema e tentava ver como resolver. E... E foi ali que nasceu, assim, uma... Quando você vê a produtividade como muda, só de... Assim, é um pouco pessoal também. Tem gente que gosta de segmentar, de ver frase a frase. Tem gente que gosta do todo. Eu me perdia no todo. Sim. Então, para mim, funcionava muito melhor. Só de você ver os números, sabe? Vê que a produtividade aumentou. A mensagem aumentou 30%. Você controla melhor o que você traduziu, o que ainda falta, o que é fuzzy, o que não é também, né? Você tem todas de controle que no Word você não tem, né? Sim. No Word Fast, ele era uma macro que... É o Word Fast Classic. Hoje é o Word Fast Classic. É uma macro que rola dentro do Word. Então, você não tem ainda uma... Para você saber quanto falta, você tem que gerar um relatório. Meio chadinho. É... Mentira, você consegue ver uma porcentagenzinha embaixo. Na parte superior. Mas é uma porcentagem. Para dar uma ideia. Sim, dá uma ideia. É um pouco vaga dependendo do tamanho do texto. Do projeto. Mas ainda assim, você tem como se basear. E... Só de quebrar aquilo, de ter cor, já mudava o ambiente para mim e eu funcionava melhor. E os meus colegas também. E a gente foi descobrir isso depois. Vocês tiveram, então, resultados positivos depois de usar o Word Fast. Sim, todo mundo teve. E aí, depois, eu do Teor Word Fast também, estava no meu computador, comecei a trabalhar com ele em casa. Tentei aplicar para todos os projetos também a ideia da memória de tradição, de poder reaproveitar, de não ter que fazer tudo de novo. Ou então, de reaproveitar pelo menos um trecho. Sim. Então, eu fui estudar como funcionava, o porquê, fui estudar a história. E aí, eu vi que as quietus, o Travis, ele nasceu de uma tentativa de tradução automática. Olha, estavam pesquisando e acabaram desenvolvendo o maquiagem de tu. Aham. Então, que interessante. Vamos ver como é que funciona a tradição automática. E aí, eu entrei e foi um... Foi um buraco do coelho. Foi um buraco do coelho. Nunca mais saiu e não pretende sair. Você vai cada vez mais fundo. Sim, e aí, no mestrado, reavivou com muita força, porque eu comecei a ver outras ferramentas. Comecei a ver a tradução automática, baseada em estatísticas, que para mim era uma coisa muito nova. Baseada em regras, para mim, fazia todo sentido, eu entendia. Baseada em estatísticas, não. Para algumas pessoas, talvez, eu estivesse falando grego. Quem explica um pouquinho? Qual que é a diferença? Se der, vai te publicar. Se prometer que você não ia fazer, foi muita técnica. Se der, brevemente, usando termos simples. Tá. Tem três tipos de tradução automática atualmente. Tem a baseada em regras. Você tem um conjunto de regras da língua. E você coloca ali no software e, com base nisso, ele faz a tradução. Então, ele tem que reconhecer a ordem gramatical, né? Artigo, substantivo, verbo. Falei, não é uma bobagem, né? Isso. Artigo, substantivo, verbo. O que tiver depois é complemento. Ele analisa isso. A gramática. Isso é baseado em regras. Tem um outro motor, que é baseado em estatísticas, onde você precisa de corpos, corpo abilíngue. Você alimenta a máquina e ela vai fazer uma análise de probabilidade. Ele vai comparar, sim, as linhas. Ele vai alinhar e vai verificar que o the é sempre o ou a. Qual a probabilidade maior? É de ser o ou a. Ah, tá. Ele faz isso. Ele faz esses cálculos. Então, você precisa alimentar a máquina. É baseado em regras, não. Ela já tá pronta. Tá. E tem também a baseada em exemplos. A baseada em estatísticas, ela verifica a palavra. A cat tool, só pra confundir. A cat tool, ela não analisa as palavras. Ela analisa a sequência de caracteres. Tá. Então, the book, é T, H, E, espaço, B, O. Ela analisa as características. A tradução automática, não. São as palavras. A baseada em exemplos, ela analisa chunks. E aí, você tem combinações de palavras. A estatística também analisa um pouco, mas ela fica um pouco mais presa à palavra. Você até não vai ter falado nenhuma boa parte. Pensei isso na época da desfação. Então, já faz um tempinho. Tem, um tempinho. Eu perguntei se tinha que estudar. Não, é só pra gente realmente ter uma ideia, né? Pra quem não sabe o que significa cada um deles, né? Sim. No caso da exemplo, da baseada em exemplos, da baseada em estatística, você precisa de um código. Baseada em regras é a mais fácil. Em teoria, de você montar. Porque você só precisa colocar ali as regras. Sim. E você vai ajustando as regras conforme os resultados. Na estatística, não. Você precisa de um corpus bom. Entendi. Se não tiver um corpus bom, você consegue colocar ali. Legal, interessante. Sim, bastante. Muito. E eu conheci a Universidade do Porto, que é a Universidade do Porto. Eu não sei se é o caso de Portugal, mas ela é muito voltada pra prática. Então, o mestrado tinha duração de dois anos e você tinha a via profissionalizante, se você quisesse fazer um estágio, por exemplo. E você tem a via acadêmica, quando você desenvolve a dissertação. Tem uma conversa muito... tem uma relação muito íntima com a Comissão Europeia. Em especial, com a DGT, que é a Direção Geral de Produção. Sim. Então, tudo que tá rolando na Comissão Europeia, a Universidade sabe. Que legal. O curso de mestrado em tradução, ele recebe essas informações, ele recebe gente ali pra palestrar, pra explicar como é que funciona, como é que é o dia a dia na Comissão Europeia. Quem tá ali na Europa e é tradutor, o sonho é estar na Comissão Europeia. É. É o meu sonho também, né? Mas pronto. Não pode. E tem uma relação muito íntima, tem uma troca muito boa. Então, a Direção... isso é muito legal. A DGT... tem três pessoas na equipe da DGT que desenvolveram uma ferramenta com base em outra. Tem uma ferramenta meio complicada chamada Bolsas. Que é uma ferramenta de código aberto, é tradução automática, é estatística e recebe financiamento da Comissão Europeia. Olha. Pra ser pesquisada. Ela nasceu em Indiburgo e acabou espalhando um pouco. Só que ela é muito complicada. Não é um programa que você abre e manda rodar e pronto. Só lá tem um Linux, é uma série de scripts, então você tem comandos específicos que você tem que dar. Tanto em uma linguagem de programação, você tem que entender um pouco do negócio. E é muito complicado. Na DGT, essas três pessoas de lá desenvolveram o Moses from Immortals. que é pra tradutores que não entendem nada de programação. Você decora alguns comandos simples e você consegue usar aquilo. E é muito mais, é realmente muito simplificado. É pra meras mortais mesmo, pra gente que não entende de programação. Ainda assim é em Linux, mas qualquer máquina virtual resolve. Você não precisa trabalhar no Linux se você não quiser. E tá ali separadinho, tem um manual de instrução fantástico. E foi no mestrado que eu entrei em contato com essa ferramenta. Que eu conheci quem desenvolveu. A pessoa que desenvolveu foi lá dando palestra. Então, você tá ali no meio, também contagia. Sim, aí você só foi, na verdade, realmente é o que você falou. Você só foi afundando cada vez mais. Tudo corroborou pra que você só se apaixonasse cada vez mais pelo tema, né? Sim, muito. Na época eu ainda não conhecia o Primti. Que hoje em dia é a menina dos olhos. Especialmente aqui no Brasil. Na Europa, não. Na Europa, por ter sido também adotado pela Comissão Europeia, os trancos têm mais presença. Então, também na época eu não conhecia o Primti. Foi uma pena, não pude usar, não pude comparar. Mas o Moses... O Moses me ajuda tanto. É um lugarzinho guardado no seu coração. Sim, dá até um quentinho. Dá até um quentinho. Dá. Ele me ajuda muito, a produtividade, a norma é tão bastante. Que bacana. Muito, muito, muito. E você pretende continuar, então, nessa área? Se você for estudar, fazer outros cursos. É nessa área. Eu não sei exatamente como, de que forma abordar. Sim, porque o que tem para ser pesquisado... A impressão que eu tenho, lendo as pesquisas, acompanhando o desenvolvimento dessas ferramentas, é que a gente chega num estado com um tipo de platô. A tradução automática está um pouquinho estacionada. Aí vai vir a mesa arredonda, depois ela vai falar que não. É, bom. Eu não discuto o assunto, porque eu não sou mais especialista ainda. Eu também não sou especialista. Eu fiquei um pouco mais na... Sim, na prática, mas eu tive que ler bastante para a dissertação. E o que eu vi é que atingiu um certo platô. E a partir daí, e é por isso que veio também a... A tradução baseada em estatística, a tradução automática baseada em estatística, que é para aproveitar o que já tem, os textos que já tem. A gente chegou meio que no que dá para fazer, já está aqui. Tem ferramentas agora híbridas, que combinam regras e corpos. E isso também já melhora muito mais a qualidade do texto final, do texto que é gerado automaticamente. Mas, e a partir daí? É, o que a gente vai fazer? Então, eu também tenho que decidir se eu quero continuar acompanhando, ou se eu quero estar ali no meio, explorar, de repente, o que há por ver. Sim. Eu não sei, isso exige também muito conhecimento em programação. Tá, eu não sei se eu gosto tanto disso. Eu adoro pegar a ferramenta e ver o que ela faz com o texto. Eu estou mais para a parte linguística, apoiada na informática. Então, eu ainda não sei. Eu, às vezes, estendo um pouco. Eu entalei o Moses, eu tentei fazer testes. Eu vi que realmente não rola. Não é muito... Ainda bem que tem um formio morto. Mas, enfim. É um campo muito complicado, porque mexe com a linguística, mas é muito de exatas, de programação. Então, é uma coisa, na verdade, ele une as exatas com a humana de uma forma incrível, né? Sim. Mas é engraçado, porque o que eu reparei nos congressos... Eu também não participei em congressos muito grandes. Eu participei dentro do... Em Portugal mesmo. Especificamente no Porto mesmo. Os profissionais que vinham falar sobre pós-edição, sobre tradução automática, as ferramentas e tal, eram matemáticos. Matemáticos com uma leve inclinação para letras. Mas muito leve. Que sabem das estruturas gramaticais e tal e tal, mas que não têm, por exemplo, paixão pela produção. E sabe o que é interessante? Que eu já vi em muitas discussões de tradução automática, é que, na verdade, a gente deveria ter... O certo seria, o ideal seria, que tivesse... Porque é exatamente isso que, na verdade, é o problema... Dizem. Eu só estou replicando, né? Das ferramentas de tradução automática. Só porque são pessoas que não mexem com tradução. São pessoas de exatas e que não têm muito aquele feeling de tradução. E que, de repente, a gente deveria se envolver... Continua o cara lá, porque o cara é foda, ele entende do assunto. Mas que os tradutores também se envolvessem, para que a ferramenta saia também com a nossa cara, né? Que seja útil para a gente. E que seja útil para a gente, exatamente. E que o que aconteceu é exatamente o contrário. Os tradutores torcem o nariz. Torcem o nariz. Aí, o que vai acontecer? As agências, de repente, os interessados abraçam a ideia e aí vai ficar uma ferramenta voltada para as agências. É o que já está acontecendo, na realidade. Na Europa, isso já é muito comum. Você tem agora uma demanda por pós-redição muito maior. É, é verdade. E é esquisito, porque isso já aconteceu com as Ketoos. E quem estava usando as Ketoos, teve uma época em que não se pedia desconto por fuzzy match, desconto por 100%. E quem já estava usando naquela época, é claro, foi um investimento muito grande, mas eu acho que conseguiu um retorno. E conseguiu, inclusive, faturar com isso. Sim. E a mesma coisa está acontecendo agora. É claro, a tecnologia. A gente não para. Não tem como. Não. A tecnologia surgiu. O que dá para fazer é aprimorar, tentar se beneficiar disso. Tentar entrar na dança, né? Exato. Você vai ficar fora. Está tocando. Está todo mundo. Entra na dança. Exato. Ou você se diverte, ou você vai ficar ali falando mal. Então... Exato. Parado, vendo todo mundo se divertir. E quem se diverte, em geral, ganha dinheiro. É. Pelo menos um pouquinho, mas ganha. É. Então... É uma situação assim. Está acontecendo a mesma coisa. Na Europa, o que mais surge agora, o que mais está focando é solicitação de pós-edição. E ainda tem lá uma resistência muito forte. Pode ser também... Em geral, é por essa briga de... Tem gente que acha que vai ser substituído. E... De jeito que seja o problema, né? Sim. Ninguém vê que, na realidade, se você vai ser substituído, significa que o seu trabalho é muito chato. Exato. Ou seja, é péssimo, né? Porque... Sim. Como que pode uma ferramenta te substituir, cara? Sim. É um trabalho que deveria ser criativo. Tem ali o mínimo de criação. Sim. É. E ninguém vê que... Não. Quer dizer, algumas pessoas vivem. E... Essas estão aproveitando. Sim. E estão fazendo dinheiro, né? Porque aumenta a produtividade. É. É verdade mesmo. É uma questão... Gente, eu acho que a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, né? Eu imagino. E ainda vai ter muita água pra rolar. Eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais ideias nessas... Nas apresentações que a gente... Hoje a gente tem a mesa redonda, né? Sim. Com o... Kurt... Vashi. Acredito eu. É... Ele, o Ricardo Souza, e mais alguém, eu não lembro quem. Então, eu acredito que a gente vai ter também muitas ideias legais saindo dessa mesa redonda, porque daí já vai ser uma discussão. Então, você tem várias cabeças pensantes e com ideias diferentes também, né? Sim. Eu vou com a caneta fiada pra... É. Pra minha notação. É. E aquilo ali vai render a ser bem interessante. Vai ser bem interessante. Daí, então, a gente mantém todo mundo informado. Mas eu agradeço. Eu agradeço. Imensamente. É uma pena a gente cortar isso. Será que a gente poderia continuar aqui batendo papo por horas? Eu tenho certeza, né? Mas... O assunto não falta, né? Não falta mesmo. É um assunto muito interessante mesmo. Eu confesso que antes eu não achava muito, não. Mas eu tô começando a gostar. Você tem que ver os números. É. Eu imagino que deve ser uma... Os números também. É. É um nome interessante. Legal. Bacana. Muito obrigada, viu, Michele? Eu agradeço por ele ter aceitado o convite. E agora a gente vai voltar pras palestras. Sim. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.